Defiance é um mundo muito complexo, então na primeira sezão nós estávamos introduzindo essa sociedade muito íntrica. Não é nada como a primeira sezão. É uma jornada mais escura do que a primeira sezão. Agora nós nos introduzimos este mundo para você, agora nós temos uma chance de flipá-la na cabeça. Eu espero que muitas coisas ruins vão sair. Não é nada como a primeira sezão.